ZOMBIE APOCALYPTS Bom, vamos lá começar para não enrolar muito o vídeo e não ficar muito longo, ok? Vamos lá! Bom, vocês vão vir aqui naqueles espaços que nós deixamos, vamos ver aqui, nos espaços que nós deixamos e vamos fazer o seguinte Deixa-me só tirar aqui mais, quero que o bloco volte a pegar aqui, vamos fazer o seguinte Aqui era onde tem o alvo, deixa-me só tirar aqui ó, vão ver, aqui é onde tem o alvo, vocês vão fazer o seguinte Vamos vir aqui por este lado, sai! Vamos fazer o seguinte, colocar aqui ó, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 e 4, ok? Vamos colocar esta plataforma aqui atrás Com isso vocês vão quebrar 1, 2, 3 e 4 e por enquanto, vamos só pegar no... Vai ser este bloco aqui ó, agora me desculpe, vamos só tirar aqui para ser mais fácil Bom, vamos colocar aqui ó, 1, 2, 3, 4 comando blocks, ok? Repetidores a apontar para eles e redstone, ok? Com isso feito as plataformas vão ser sempre, estas que vão sair dos altos, vão sempre de 2 por 2 Então o que é que vocês vão fazer? Vamos ver aqui em cima do primeiro, ok? Em cima deste primeiro, apertam F3 e vêm aqui ó, abrem o comando block Escrevem 7, block, colocam as coordenadas, ora, 404, 37 Só que aqui em vez de colocar o menos 506 que seria o x, vão colocar menos 505, ok? O x vocês têm que colocar um número a menos, ok? Então aqui está menos 506, vai para menos 505 Se vocês tiverem, sei lá, 400 vai para 399 Colocar sempre um número abaixo, ok? Do que está ali a mostrar nas coordenadas Vamos colocar aqui ao menos 505 E concluído Vamos fazer aqui a mesma coisa Vamos lá Aqui ó, já temos este bloco Agora vamos fazer aparecer este Um passo aqui para o lado Colocam aqui a mesma, a mesma, o mesmo comando Olha, 405, 37, menos 505 Concluído Agora vamos para este bloco aqui Vamos colocar 7 blocos 404, 37 Ai, 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 505 Menos 505 Menos 505 505, 4, na verdade Concluído E agora aqui Estou aqui em cima do bloco certo 7 bloco 405, 37, menos 505, 4 Concluído Vamos agora tirar estes blocos daqui E vamos ver o que é que vai acontecer assim que Puxar esta placa de portão que já não vai ser precisa Vamos colocar aqui no arco que é mais útil Bom, vamos ver o que é que vai aparecer Ó, o que é que vai aparecer ali sempre que atingimos os altos, ó Atingiu Vai Atingiu Atingiu Tá certo Ah, sim, sim Faltou uma coisa Faltou uma coisa Que eu esqueci Muito importante Esqueci de colocar qual era o bloco Minecraft É este aqui, ó Minecraft Chiseled Chiseled Sandstone, ok? Vou ter que ter que colocar este código SetBlock As coordenadas do bloco onde vocês vão estar E na frente qual é o material que vai aparecer, ok? Ficou a faltar isso, por isso é que não estava a aparecer Agora aqui, ó Minecraft Chiseled Sandstone Aqui também Chiseled Sandstone E aqui Tá feito Agora vamos aqui Alvo novamente E Ui, 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 ui Algo de errado não está certo Espera aí Espera aí Errei Errei aqui alguma coisa Vou colocar As coordenadas certas De onde estou Que é para depois ver qual é O erro Vamos aqui Deixa-me só aqui, ó Vou só colocar as coordenadas certas Que é para Saber onde é que está o erro 506 Eu coloquei um a menos porque no meu mundo de teste tenho de colocar um a menos também Ok? Eu aqui no meu mundo de teste tenho de colocar um a menos para aparecer as plataformas no lugar certo A menos 6 Aqui Aqui E 5 E 5 Aqui e 5. Vamos ver se agora vai. É. Tem algo de errado aqui. Vamos colocar aqui, ó. Colocar aqui novamente. Vamos ter de voltar aqui. E aqui, ó. Em vez de colocar 1 a menos, vamos colocar 1 a mais. Ou seja, espera aí. Estava aqui nos 506, estava a pôr 505. Então, em vez de pôr 1 a mais, vamos colocar 1 a menos. É fazer isso, teste. Esquece de deixar de manter sempre neste aqui. Onde fica esse bug da coordenada. Aqui, ó. 506 vai para 507. Ou seja, em vez de colocar 1 a menos, colocamos 1 a mais. E aqui, 505 vai para 506. E aqui, 506. Vamos ver se agora vai. Eu acho que está. Está resolvido. Eu acho que está resolvido. Está resolvido, ó. É isso mesmo. É um bloco a mais. Olha, sempre que acertem ali, ó. Aparece a plataforma. Está resolvido. Vamos agora fazer exatamente o mesmo. Para... Onde é que está a botar a marcação? Está aqui. Vamos fazer o mesmo aqui para esta. Vamos abrir aqui um espaço. Vamos colocar aqui, ó. 1. Vamos fazer aqui a plataforma de antes. Colocar aqui. Não. Colocar aqui comando blocos. Repetidores de redstone. Redstone aqui. E vamos colocar aqui as plataformas. E fazer... Colocar aquele comando. Vamos aqui primeiro. 7 bloco. Aí, F3. Vamos lá. 7 bloco. 403. 4. 507. Minecraft. Xcelet Sandstone. Vamos para aqui. 7 bloco. 404. 4. 404. Menos. 507. Minecraft. Xcelet Sandstone. Vamos só ver aqui, ó. Acho que aqui eu errei. Vamos só ver. Ah, aqui, ó. Eu sabia que tinha errado. Aqui tem que faltar um menos aqui. Agora vamos aqui a este bloco. 7 bloco. 403. 4. menos 506. E agora aqui, Minecraft. Xcelet Sandstone. E aqui agora, este último. 7 bloco. 404. 404. 4. Menos 506. E agora, Minecraft. Xcelet Sandstone. E agora, assim, está perfeito. Deixa eu só tirar isto aqui. Está feito. E, vamos lá. Ó, está aqui a plataforma. Vamos ver. E... Vai. Assim. Vamos ver. Está perfeito. Agora, só falta tentar corrigir. Não é corrigir. É tentar fazer algo aqui em baixo. Só que, uma dica. Se vocês fizerem aquela lava a pingar, vocês vão ter que ter muito cuidado. Que não vão poder cair naquela mesma fila onde a lava vai cair. E, eu já já explico porquê. Mas, vocês vão fazer o seguinte. Vamos tirar aqui, ó. Aqui, ó. Deste lado, vão tirar, assim, ó. Vão tirar estas. Pareces aqui, assim. Estão a ver? Este nível aqui de baixo. Aqui, ó. Nesta, aqui, nestes dois. Está assim, meio na... Na... Como é que eu ia dizer? Meio... Não é na vertical, nem na horizontal. Mas, aqui, está a apontar para o mesmo lado onde vocês estão a olhar. Aqui, só quebram este. Ok? Vamos colocar aqui. Deixa-me só sair daqui deste lado. Para... Fazer aqui, ó. Isto aqui, assim, em volta. Para poder colocar o gancho. Isto aqui vai ser feito com o gancho. Aqui, assim. Assim, assim, assim. Deixa-me só sair aqui. Pronto. Antes faltou aqui. Fazer o mesmo agora aqui deste lado. Ó, aqui, ó. Este... Este fileiro de dois está virado na mesma direção. Acho que abram apenas um. Agora vamos tirar estes aqui. Aqui tiramos apenas um. Ou sair aqui. E agora vamos colocar aqui os blocos em volta. Vamos lá. Sem. Aqui, aqui, aqui. Faltou apenas aqui. Pronto. Só temos aqui, ó. Uma pequena entradazinha para dentro. Um afundamento. E agora aqui vamos colocar o gancho. E o gancho basicamente vai ativar um comando bloco que vai estar ali atrás. Ok? Vai ativar um comando bloco que vai estar lá atrás. Que nos vai teletransportar novamente para o bloco de cima. Agora aqui o que precisam de fazer é preencher tudo com o fio. Ok? Vamos preencher aqui tudo com o fio. Aqui, ó. É um pouco difícil com o fio, com a lava. Ó. O que é que isto aqui dá com a lava atrapalhar? É um pouco difícil colocar o fio. E bem. Está quase. Bom, como eu estava a dizer. Vocês vão ter que ter cuidado com a lava. Porque se colocarem aquela lava a pingar. Ela vai destruir um dos fios. E um dos ganchos vai ficar completamente sem efeito. Ou seja, podem fazer na mesma aquela lava a pingar. Só não podem cair na mesma fileira. Onde está a lava. Ou seja, se a lava estiver a cair aqui. Nenhum fio aqui deste lado vai funcionar. Se a lava estiver aqui. Ela basicamente vai destruir, por exemplo, este fio. E aqui esta linha fica completamente sem efeito. Então vocês têm que ter atenção a isso. Vou só fazer isto aqui, ó. Rápido. Aqui. Aqui também. Aqui. Vamos lá. Aqui. Este aqui já está quase tudo. Ah, está quase tudo. Ah, está quase. Já está quase. Temos quase metade. E bem. Como eu falei. Ali em cima. O sistema da lava vai fazer. Vai se dar como se fosse uma espécie de um temporizador. Basicamente vocês vão precisar de funil. Vocês vão precisar de funil. Basicamente dois funéis. Um bloco de redstone. Dois pistões grudentos. Estou a fazer aqui já a pequena lista de materiais. Dois pistões grudentos. Vão precisar também de dois comparadores. E 24 blocos aleatórios. Que é basicamente os blocos que vão ficar passando de um funil ao outro. Ok. Esse vai funcionar. Vai criar uma espécie de um temporizador. Que vai ativar e desativar o pistão. Que vai tapar e abrir o caminho da lava. Vai ser basicamente assim que funciona. Ok. Quanto mais blocos colocarem. Maior será o intervalo de tempo. Em que tem a lava que ir. E a parte em que não tem. Basicamente quanto mais blocos colocarem. Maior será o tempo. Coloquei 24. Porque essa é a quantidade exata. Aqui. Aqui. Tá vai. Tem um fio aqui para cima. Tem um fio por aqui. Tá aqui ó. Prontos. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos tirar esta aqui. Que já não vamos usar. E vamos primeiro lá acima. Lá acima. Esta parte aqui do difícil. Eu ainda não testei. Vou testar agora. Se funcionar. Ótimo. Se não funcionar. Estou. Aferrado. Bom. É. Prontos. Aqui deu o clear effect. Só vim para aqui para tirar as coordenadas. Bom. Vamos fazer o seguinte. Deixa-mos ver. Tirar aqui as coordenadas deste lugar. Vamos colocar. Ora. Vamos lá ver. Trezentos e noventa e nove. Sessenta. Seixentos. E vinte. Não. Não é seiscentos e vinte nada. É quinhentos. Menos quinhentos e cinco. Eu vou colocar menos quinhentos e seis. Por causa daquela. Ah. Vou colocar menos quinhentos e cinco. Depois vemos. Se é preciso resolver. Ou não. Bom. Vou dar aqui novamente aquele effect. Effect. Give. Night Vision. Pronto. Está claro. Mais nuvens novamente. Vamos descer. Descer. E aqui vamos fazer o seguinte. Vamos ter de ir lá para trás. Vamos ter de ir aqui para trás. Aqui ó. E vamos fazer o seguinte. Vamos tirar aqui ó. Tenho este bloco aqui. Basicamente os blocos que estão aqui ó. Para fora. Vão ser os blocos. Onde tem ó. Ah. Sabia. É onde tem os ganchos. Sabia que tinha feito a generic. Ou quebrá-lo. Bom. É. Aqui. Este aqui parece que não vai dar. Né. Este aqui aparentemente. Não vai dar. A não ser que se faça de uma forma diferente. Vamos tapar aqui. E aqui fazer uma espécie de uma ligação para este lado. E os outros. Vou colocar aqui de volta. Os outros. Vão fazer uma ligação. Vamos fazer aqui uma plataforma aqui em baixo. Aqui ó. Vamos colocar um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Tem um limite de quinze linhas. Para quem não sabe. A adição tem um limite de quinze blocos. Vamos aqui. Oito. Vamos colocar aqui ó. Um. Dois. Três. Ok. Colocamos aqui até três. Basicamente metade. Antes aqui. Agora onde é que saiu o cancho. Está aqui. Antes. Aqui. É neste bloco aqui. Vamos colocar aqui assim ó. Uma linha para este lado. Ok. E agora os outros. Colocar. Aqui assim. Ai. Ai. Sobe. 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 Assim. Vamos tentar abrir aqui um espaço aqui atrás. Para trabalhar. Pronto. Temos aqui um espacinho. Já vão para trabalhar. E aqui vocês vão fazer o seguinte. Aqui. É colocar aqui mais um. Vamos colocar aqui o comando bloco. Não. 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 A palinha ficar apontada para o lugar certo. Só por segurança. Vamos colocar aqui ó. Mais um bloco. E aqui o comando bloco. Vamos colocar aqui assim. Redstone aqui atrás. Aqui. E agora. Um. Dois. Três. Vamos colocar aqui em volta de tudo. Aqui assim. Pronto. Está. Está certo. Está certo. Está sim. Bom. Por segurança. Vocês vão fazer o seguinte. Colocar aqui ó. Um repetidor aqui neste canto. E mais um repetidor aqui. Ou seja. Se ativarmos algum. Canjo deste lado. Ele vai enviar um sinal de redstone por aqui. Chega aqui no pistão. Ele vai passar o sinal de redstone. Para este repetidor. Que vai ativar o comando bloco. Ok. E mesmo assim o sinal vai continuar aqui. Para estes lados. Mas não vai chegar aqui. Porque a potência é muito fraca. Lembrando que os 15 até aqui. Então neste aqui já não vai estar energizado. E do outro lado é a mesma coisa. Se ativarmos algum canjo aqui deste lado. Ele vai chegar aqui. E vai enviar o sinal de redstone. Para este repetidor. Que vai ativar o comando bloco. E vai chegar até aqui. E este já não vai estar energizado. Então vai ter apenas. Um comando bloco a ser ativado por vez. Aqui. É basicamente. O comando bloco para este. Para este. Para este canjo aqui. Porque este canjo vai energizar este bloco. Ou seja. Não vai chegar aqui. Então temos de fazer um caminho alternativo deste lado. E agora vamos fazer o seguinte. Chegou aqui no comando bloco. Vamos colocar este comando. TP. Arroba P. Arroba P. Que é o jogo da que está mais próximo. E vamos colocar aqui as coordenadas. 399. 60. Menos 505. E é isto. Está feito. Agora vamos fazer aqui o teste. Vamos fazer aqui o teste. Estão a ver? Já deu. Já funcionou. Vocês viram que caiu aqui. E foi teletransportado. Para. Aqui. Foi este comando bloco aqui. É este aqui. Caiu aqui nesta linha. Aqui nesta linha. Energiza. Este gancho energiza. Este bloco. Este bloco enviou o sinal de redstone para aqui. Aqui nos teletransportou. Lá para cima. Ok. Não dá para juntar este aqui. Como eu falei. Não dá para juntar este aqui. Ao mesmo sinal dos outros. Porque tem que ter um bloco no meio. Que vai impedir isso. Ok. Bom. Para basicamente vamos colocar o mesmo comando. Em todos os comando blocos. Ok. Vamos fazer aqui. Aqui. Barra. TP. 399. 60. Menos 505. Ah. Faltou aqui o arroba P. Faltou aqui o arroba P. Arroba P. Pronto. Concluído. Vamos colocar aqui. Neste comando bloco aqui também. Arroba. TP. Não é. TP. Barra. TP. Arroba. P. As coordenadas. 399. 60. Menos 505. Pronto. E agora. Para finalizar. Vamos colocar aqui. Neste comando bloco também. TP. Arroba. P. 399. 60. Menos 505. Outros. Agora sim. Está. Terminado. Ah. A parte. Da. Da queda. Se você quer ir na lá. Vou ser teletransportados. Lá para cima. Vamos fazer aqui um teste. Vamos fazer aqui um teste. Ó. Vou cair daqui ó. Ui. Cai. E foi teletransportado para aqui. Esquerda aqui no outro bloco qualquer ó. Vou cair. P. Pum. E já. Se foi teletransportado para aqui. Ó. É bem simples e bem fácil de fazer. Vamos retirar isto aqui. Que agora só falta fazer aquele sistema da lava pingando. Bom. Aquilo foi uma solução alternativa. Para. Para. Digamos. Para a queda. Ou seja. Ao que ir lá em cima. Serem teletransportados para aqui. Bom. A primeira coisa que vão fazer. Deixa-me só tapar aqui. Isto vocês vão definir onde é que querem. Onde é que querem que caia a lava. Ou seja. Vamos pôr. Eu quero que caia um aqui. E um outro aqui. É assim que eu quero. Antes basicamente vão fazer o seguinte. Deixem-me só abrir aqui os meus apontamentozinhos. Antes. Assim. É. Vocês vão fazer o seguinte. Vou colocar aqui. Deixa-me ver. Ah. Vou colocar aqui o circuito aqui para este lado. Ok. Vamos colocar três. Deixar o circuito apontado para este lado. Ok. Para este lado. Até colocar aqui assim um bloco aqui. Para depois colocarmos a lava. E para depois ter espaço para fazer este circuito também. Eu vou colocar aqui ó. Aqui um pouquinho mais ao lado. E para fazer o circuito aqui. Ok. Vou colocar aqui. Vou colocar um outro aqui. Posso até colocar aqui um assim à frente ó. Vou colocar um aqui. Colocar um aqui. Bom. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos pegar no pistão grudento. Vamos pegar também. No. Vamos pegar até mesmo no bloco de redstone. Vamos precisar. Vamos precisar do funil. Vamos precisar. Do comparador de redstone. Vamos precisar também da redstone. E. Vamos pegar aqui ó. Vinte e quatro. Um doceiro. Vamos pegar aqui assim ó. Assim ó. Vai para ali. Aí fiz a geneira. Pronto. Assim ó. Já deixei dois packs de vinte e quatro separados. Bom. O que é que vocês vão fazer? Primeira coisa. Vocês vão colocar um bloco. Um bloco aqui. Espera aí. Vou colocar um bloco aqui. Pulo algum. Coloca aqui. Podem quebrar este. Que é para eu colocar aqui assim o pistão. Então ele vem virado para este lado. E agora sim. Podem colocar um bloco à frente. Ele basicamente vai ficar. Ativar e desativar. Ativar e desativar. Ao ativar. Ele bloqueia a passagem de lava. Ao desativar a lava. Continua a escorrer. Vou fazer a mesma coisa aqui. Pistão grudento. E. E bloco. Bom. Agora é só começar a trabalhar. No sistema aqui atrás. Vocês aqui vão pular um. Pula um. Coloca bloco de redstone. E aqui coloca. Pistão grudento. Ok. Coloca aqui pistão de grudento. Aqui vocês colocam. Uma redstone aqui. Um bloco aqui. E mais uma redstone. Vamos fazer aqui o mesmo deste lado. Pula um. Pula um. Coloca bloco de redstone. Aqui pistão grudento. Coloca aqui. Pula um. Coloca bloco aqui. E coloca redstone aqui. Pessoal. Ok. Agora vamos tentar abrir aqui um espacinho. Para conseguir trabalhar. Vamos tentar abrir aqui um espacinho. Aqui ó. Vamos abrir aqui um espaço. Para conseguir. Vamos. Vamos colocar aqui assim ó. Já temos aqui um espaço considerável. Bom. Aqui vocês vão fazer o seguinte. Vão colocar um funil aqui. Coloca um funil aqui. Segura shift. Este e coloca um a apontar para o funil. Tira este. E coloca mais um a apontar para o funil. É importante que eles fiquem assim. Estão a ver um virado para o outro. Que é para ficar a passar as pedras de um para o outro. Ok. As pedras do outro bloco. Aqui ó. Vocês vão colocar um pistão aqui. Vão colocar um outro aqui. Vão ver os dois assim ó. Só virados um para cada lado. E aqui vocês vão colocar bloco de redstone. Ok. Com isso feito. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar aqui ó. Vão colocar um bloco aqui atrás. Vamos só tirar mais aqui. Vão colocar um bloco aqui atrás. Atrás do pistão. Ui. Sobe, sobe, sobe. Bloco atrás do pistão. Outro bloco atrás do pistão. E vão colocar uma redstone aqui atrás. Ok. Com isso feito. Vocês vão colocar comparador. A apontar para o pistão. Estão a ver? Assim. Vão colocar outro comparador aqui. Sobe. Meu Deus do céu. Sobe. E o circuito já está feito. É isto. Agora o que é que falta? É só colocar aqui os blocos. Estão a ver ó. Esta pistão ativou. Esta pistão ativou. Quando terminar de passar os 24 blocos. O bloco de redstone. Vai passar para aqui. Vai energizar este pistão. Que vai energizar este. E vai tapar aqui. O fornecimento de lava. Ó. Voltou para trás. E vai andando sempre isso ó. Vocês vão ver daqui a um bocado ó. Passa os 24 outra vez. Vai passar ó. E estão a ver? É assim que funciona. Vou fazer mais uma vez aqui deste lado. Para quem ainda não percebeu. Coloco um funil aqui atrás. Segura shift. Um funil a apontar para o funil. Quebra este. Agora mais um funil a apontar para o funil. Para ficar um virado. Um virado de cada lado. Um virado. Enrolei-me todo agora. Cada funil tem de ficar apontado um para o lado do outro. Agora aqui ó. Comparador. Comparador aqui. Vou colocar pistão. Aqui. E aqui. Coloco o bloco de redstone. Onde não tem a linha de over. Tem aqui a linha de redstone. Vocês colocam aqui. Coloco o bloco aqui atrás. Bloco aqui atrás. Redstone e redstone. E. E é isso. É é isso. Vamos só agora testar agora aqui neste aqui também. Coloco os blocos. Ativo o pistão. Daqui a pouco vai passar para aqui. E que vai ativar. Vamos lá. Ó estão a ver. Já está a funcionar. Pronto. O que é que falta agora? Vamos tirar estes blocos aqui. E vamos colocar lava. Vamos colocar aqui a lava. Coloco a lava aqui. Coloco a lava aqui. E isto. O circuito já está. A funcionar. Deixa-me só tapar isto aqui. E é só se aqui é uma entrada. Não, 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 não. Espero que não tenha quebrado nada. Ó estão a ver. Já está aqui o sistema da lava a pingar. Vamos ver. Eu acho que não dobrei nada. Espero que não. Vamos tirar aqui. Vamos tirar aqui a entrada ali. Não, vocês estão a ver. E está aqui o sistema da lava a pingar. Mas ó como eu vos falei. Não, vocês não podem cair na mesma linha onde tem a lava pingando. Se vocês querem aqui ó. Nesta linha aqui. Vocês vão ver que ó. Assim que a lava chegar aqui em baixo. Um dos fios. Assim que a lava. Ainda está lá em cima. De uma arma bocada. Assim que a lava chegar aqui em baixo. Um dos fios vai ser destruído. E esta linha aqui vai ficar sem efeito. Ok? Então se quiserem fazer isto aqui ó. Da lava pingar. Tenham atenção onde caem. Ok? Mas é isso. O tutorial está feito. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E tchau.